os guerreiros do exame 27 da ordem dos advogados do Brasil eu sou o professor Tiago Pérez e se você tá assistindo esse vídeo é porque você está interessado na redenção nesse cronograma de seis semanas voltados para aqueles que ainda acreditam na aprovação no exame 27 da ordem dos advogados do Brasil primeira fase eu não acredito eu tenho certeza que se você pegou esse material e você tá assistindo esse vídeo você vai passar turma então rapidamente para todos aqueles que estão com esse cronograma de estudo veja como que você vai estudar a redenção você vai estudar da seguinte forma se você observar o cronograma nós separamos uma matéria por dia com exceção tô até abrindo aqui para não falar bobagem né turma com exceção do domingo aonde vocês terão que enfrentar duas matérias qual é o objetivo eu selecionei as matérias que tem o maior índice de questões na prova em termos de número de questões mesmo mas que na minha humilde opinião são as matérias de menor conteúdo então agora faltando seis semanas se você não fez aquela preparação máxima aquela preparação que todos nós professores recomendamos de estudar todas as matérias então agora meu amigo minha amiga não dá para ficar chorando não dá para se lamentar tem que enfrentar a realidade pegue esse cronograma e estuda muito turma são apenas oito matérias vocês vão estudar toda segunda ética terça de direito penal quarta processo penal quinta direito do trabalho sexta constitucional sábado administrativo e domingo processo do trabalho tributário eu tenho certeza que com esse método de estudo vocês serão aprovados com no mínimo 45 pontos aí na primeira fase do exame 27 bom mas vamos lá professor como é que eu enfrento esse cronograma primeiramente você tem que ter um material voltado para a primeira fase seja o caderno que você fez aí durante o curso seja os materiais escritos os professores resumidos sejam esses livros voltados para o a b eu acredito turma que você deve pegar aí os materiais escritos que nós professores esses materiais resumidos que nós professores disponibilizamos para vocês alunos porque 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 são esses materiais que são direto ao ponto sem enrolação sem blá 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 porque a primeira fase da ob é uma prova extremamente objetiva que cobra as matérias com um nível de profundidade não tão amplo quanto um concurso público por isso que eu acredito que estudar por doutrina por qualquer outro livro aí voltado para concurso público em geral você vai acabar aí diziando um pouco o foco daquilo que a o a b fgv vem cobrando nas provas unificadas bom com o livro em mãos né ou com o nosso material resumido de preferência você vai seguir aí esses pontos que são destacados na redenção lembrando turma que você tem que estudar todo dia e buscar esgotar esses tópicos se eventualmente naquele dia aconteceu uma tragédia você não conseguir ter muito tempo para estudar estude pelo menos os tópicos que estão em vermelho ou pelo menos aí se você tá com um material impresso preto e branco que está negritado e sublinhado que são os tópicos que tem a maior incidência na matéria Tiago como é que eu faço para estudar os tópicos bom é muito simples você tem que ler o material escrito eu acho que você deve grifar os pontos que você julgar mais importante eu sempre falo isso turma essa é uma questão que vai te ajudar a ter a certeza que você estudou de verdade faça uma questão que aonde a pergunta seja exatamente que a pergunta que a resposta para sua pergunta seja exatamente esse ponto que você grifou que são os pontos que você vai perceber no decorrer do dia os pontos mais importantes porque qual é a ideia a ideia turma você tem que entender que estudar não é a quantidade de horas e sim a qualidade que você estuda então toda vez que você terminar né de cumprir aí os tópicos antes de você achar que você já estudou você só vai tentar mentalmente isso mesmo mentalmente é uma revisão rápida responder as perguntas sem olhar o material se você conseguir responder mentalmente as perguntas que você mesmo criou sem olhar o material significa que parabéns você de fato estudou é importante lembrar que toda vez que o professor citar um artigo ou uma súmula no material para e abra o vadimeco e leia tanto o artigo da lei quanto a súmula porque na primeira fase da OAB nós sabemos que muitas das perguntas as respostas são letra seca da lei e súmulas turma tanto do STF aí como do STJ em relação às questões todos os dias além de estudar matéria vocês devem fazer questões Tiago como que aqui como que eu vou trabalhar a questão nessas seis semanas minha sugestão hoje por exemplo ética pega estuda os pontos de ética profissional e faça dentro do livro de cinco mil questões dez questões dos os temas abordados no dia não é 10 de cada tópico porque senão não vai dar tempo separe dentro dos tópicos aí abordados um número máximo aí de 10 e 15 questões porque porque além das questões do tema do dia você vai começar a trabalhar as provas anteriores então todos os dias nós vamos trabalhar quarenta questões das provas anteriores e vamos fazer na ordem decrescente nada de fazer na ordem decrescente porque o risco de você não conseguir esgotar as provas anteriores é enorme então é preferível você fazer do exame 26 25 24 23 ou seja na ordem decrescente do que você começar 1 2 3 que a probabilidade é que você não consiga chegar no exame anterior no exame 26 então hoje primeiro dia você vai fazer as questões de 1 a 40 do exame 26 amanhã a questão 41 a 80 do exame 26 na quarta-feira questão 1 a 40 do exame 25 na quinta 41 a 80 do exame 25 e assim sucessivamente aí você deve estar perguntando mas professor se eu fizer da 1 a 40 eu vou fazer várias matérias questões de várias matérias no dia questões que inclusive eu não estudei sem esse a idéia a idéia que o estudo seja cíclico a idéia que você mexe as matérias porque no dia da sua prova é isso que você vai encontrar você vai fazer no mesmo dia né várias questões de matérias diferentes então essa é a idéia é a idéia que você vai perceber que mesmo você não ter um estudo da matéria é aquilo que a gente chama de estudo reverso você vai tomando familiaridade com esses pontos que você ainda não estudou certo e no dia que você estudar essa matéria você vai ter uma visão diferente porque você já sabe como que a ob pergunta sobre aquele tema eu acho esse tipo de estudo fantástico claro desde que você aprenda com ele se você não entender a resposta se você não souber a resposta você tem um livro de cinco mil questões aí de apoio procura a questão do seu livro que ela vai estar resolvida e explicada qualquer dúvida você sabe que pode contar aí comigo ou com qualquer outro professor aí da nossa equipe que a melhor equipe do brasil turma beleza bom que mais que eu acho que vocês podem ter de dúvida na matéria tiago vamos imaginar que um dos dias eu não consegui estudar é para desesperar claro que não turma vamos lá o certo é estudar agora todos os dias de forma religiosa não pode faltar não pode deixar de estudar frequente todas as aulas principalmente por nas aulas que não estão no cronograma porque essas matérias que não estão no cronograma você não vai zerar no dia da prova eu tenho certeza que você assistindo a aula e fazendo as questões você vai arrebentar aí no dia da sua prova ok e também fica uma última dica aqui que eu tenho certeza aí uma dica de grande valia para todos vocês né turma para todos vocês toda vez que você errar uma questão e ou perceber que você está tendo dificuldade naquele tema marque sempre deixa aquele ponto para que ele possa ser revisado mais de uma vez aí nos próximos dias tiago só para finalizar eu estudei ética hoje eu estudei então conceito legislação organização estrutura da ob esse tema não será nunca mais estudado claro que não na semana seguinte antes de começar a matéria nova na próxima segunda-feira que vai ser a semana 2 de ética profissional tente responder as perguntas da semana anterior sempre mentalmente turma porque é uma revisão rápida uma revisão de 10 15 minutos se você fizer esse tratamento que é o brinco que é um tratamento de choque até o dia da prova você vai saber praticamente tudo dessas matérias que nós selecionamos e se você souber tudo dessas matérias só acertando as questões dessas matérias você já vai ter os pontos necessários para sua aprovação mas eu repito as matérias das as questões das matérias que nós não estamos abordando na redenção você também vai ter grande chance de acerto pelo fato de você frequentar a aula e treinar a questão das provas anteriores precisando tô à disposição aí ou por e-mail ou via instagram eu aguardo aí o feedback de vocês conta sempre comigo turma estudem rumo a aprovação e vamos lá turma lembra só não passa quem desiste todo dia que você tiver pensando em desistir sonha com a solenidade sonha você aí deixando orgulhosa as pessoas que te amam seus familiares seus amigos e acredite turma que só depende de você certo mantém a concentração mantém um pouco foco fica sempre dentro da casinha sempre tranquilo que aprovação turma tá chegando né são seis semanas que separam aí você do seu sucesso só na primeira fase fiquem com Deus ótimos estudos e contem comigo sempre